O Frente a Frente está de volta ao palco da mais importante feira agropecuária da América Latina. Estamos no Parque Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 39ª edição da Expo Inter. E vamos falar sobre a economia primária do Rio Grande do Sul com o governador do Estado, José Ivo Sartori. Também participam do programa as jornalistas Lisemara Prates, do Grupo Bandeirantes, Joana Colucci, do jornal Zero Hora e Thaís Dávila, especialista em agronegócio. Governador, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Governador, o setor primário foi um dos setores que conseguiu escapar um pouco mais ileso dos efeitos da crise que atingiu o país. Mas eu lembro que há pouco tempo atrás a gente dizia que, costumava falar que uma safra cheia era sinônimo de alegria para o governador do Estado. Hoje em dia, essa situação mudou, né, governador? Tinha até uma frase cunhada na FEER, na Fundação de Economia Estatística, um tempo atrás, que dizia que quando o campo vai bem, a cidade também vai bem. Mas essa capacidade do campo de influenciar na economia geral do Estado também, ela mudou. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? Bem, em primeiro lugar, agradecer a vocês aqui pela convivência. E ao dizer ao Vitor Hugo, a Joana, a Thais e a Lizemara, que, na verdade, o agronegócio, a agricultura como um todo, que muita gente passa modernamente a chamar de agro, única e especificamente, continua ainda dando uma grande contribuição ao Rio Grande do Sul. Na medida em que quase metade por cento do produto interno bruto diretamente no Rio Grande do Sul é oriundo da agricultura, da pecuária, da agricultura familiar, enfim, de tudo que é produzido no campo. Tudo que a terra dá é vida econômica. E, na verdade, isso prospera. Mesmo que na última safra, nós tenhamos ficado praticamente iguais à safra de 2015. E a gente percebe que, mesmo assim, as mais prejudicadas foram as frutíferas e também o trigo. Porquanto do trigo ainda se conseguiu resolver em parte, mesmo que tenha diminuído em percentuais praticamente metade da produção. Mas foi aproveitado de transformação do próprio trigo, que ficou também de baixa qualidade, por causa das chuvas intensas. Nós tivemos aí, no caso do arroz, inclusive, propriedades que tiveram que semear arroz aí em quatro e até cinco oportunidades para poder ter a produção que nós tivemos de arroz. E tivemos, mesmo mantendo o mesmo volume, que é aquilo que é mais importante para suínos, avicultura, para alimentação animal, o caso do milho, mas ele teve um acréscimo, vamos dizer, de muita qualidade e importante. Só perdeu na hora da compra ou da aquisição, que ele subiu de valor e perdeu. Então tem o fator cambial, que também ajudou. Mas o restante, eu acho que a gente manteve aquela tradição e aquela história de que o campo dá uma grande contribuição também para as cidades. E especialmente para a indústria de máquinas e equipamentos. Porquanto o Rio Grande do Sul continua sendo o produtor de máquinas e equipamentos agrícolas em torno de um percentual de 60%. Boa noite, governador. O senhor tem feito um esforço nos últimos dias para incrementar o Mercosul. O senhor esteve na Argentina, recebeu os ministros de Agricultura do Brasil, Uruguai e Argentina, aqui na Expo Inter. E um produto importante, mais da metade da safra do Rio Grande do Sul hoje é soja e a gente exporta grandemente para a China. Inclusive já começa a ter um movimento dentro do Mercosul, Argentina e Brasil, para tentar exportar soja em forma de farelo, por exemplo. Os chineses querem comprar o nosso grão. Como é que o Rio Grande do Sul está se articulando para ajudar a fortalecer o Mercosul, para fazer essas negociações bilaterais? Bom, Lisemar, em primeiro lugar eu devo dizer que a conversa que nós tivemos na Argentina, ela estava programada há mais tempo e não se pensava na Expo Inter. Nem estava na nossa cogitação essa demonstração de sensibilidade ou de aproximação. O ministro da agroindústria argentina, o Burjaili, o outro chama de Burjaili, etc. Eu não entendo bem dessa coisa. Mas quando nós chegamos, conversamos sobre ciência, sobre tecnologia, sobre o Mercosul, propriamente dito, sobre questões do turismo, sobre cultura, sobre tecnologia, o mundo acadêmico e aquilo que é da evolução tecnológica e da inovação e tudo mais. Na agricultura, foi no momento em que nós o convidamos, o ministro, ele imediatamente disse que viria. Então, o mais importante, acredito eu, foi a conversa do ministro do Brasil, que tinha estado uma semana antes do que nós, na Argentina. O ministro Blairo Maggi, ele foi à Argentina antes do que a delegação do Rio Grande do Sul. E a conversa, ela é boa, se aprofunda, se abre espaço à troca de experiência. Se você levanta bem, há uma grande oportunidade, inclusive é uma tese defendida pela Argentina, é uma proposta deles, de que a Argentina, o Brasil e os Estados Unidos têm a larga, a maior produção do mundo de soja. E se se juntassem os três para aproveitar a industrialização do soja, seria um melhor caminho de já vender o produto industrializado para a China, para impedir que vá o produto em grão e ele retorne com outro tipo de industrialização, o que prejudicaria basicamente a nossa indústria. Veja bem, que até o arroz, ele já evoluiu bastante, já existe boa parte da produção que ela é industrializada, a diversidade é grande nesta produção industrial, o que gera para nós um conforto muito grande na produção de arroz. E na soja, eu acho que o principal é a integração, como foi manifestado por nós, pela Argentina, e que o Brasil também tem interesse. E o fato de que essa maneira e essa forma, ela começa a abrir um caminho de como é que nós podemos construir isso. Tanto é verdade que mesmo no dia de ontem, na reunião pela manhã, mesmo sendo um domingo, os dois ministros já acordaram que vão se encontrar novamente. Aqueles pontos que nós temos alguma dificuldade, esses ficam à posteriori. Aqueles que já se têm acertos, eles vão sendo definidos e vão sendo trabalhados dentro dos preceitos do que existe no Mercosul. Boa noite, governador. Boa noite, colegas. Vou começar com um assunto sensível para a população, população da cidade e do campo também, que é a segurança. Lá na redação, a gente tem recebido vários relatos de abjeato, e não só de roubo de gado, mas também como roubo de máquinas, roubo de insumos. O que o senhor acha que é possível fazer, levando em conta todo esse cenário que está colocado hoje? Olha, a segurança e a questão do abjeato na área rural é uma discussão e um debate que vem de longo tempo. De há muito tempo. Tanto é verdade que nós chegamos no ano passado, mesmo com algum sacrifício, investimos bastante na área rural. Eu tive a oportunidade de participar da primeira operação contrária ao abjeato. E tanto com a Secretaria de Segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, fomos fazendo toda uma atividade que redundou em recursos que foram aplicados justamente nesta área. E agora, mais recentemente, questão de um mês, foi instalada, inclusive, a primeira delegacia do abjeato. Ela vai estar localizada em Rosário do Sul. A minha terra. É, bela terra. Com certeza. A terra do meu amigo Lélio Souza. É verdade. E, então, são passos que vêm sendo dados. No dia que eu estive agora, na sexta-feira, inclusive, no Ministério da Justiça, quando nós pedimos apoio, o próprio Ministério colocou a possibilidade de que vai ter uma política para a fronteira, que é onde se localizam os maiores problemas. E nós colocamos essa questão do gado, da segurança na fronteira, do trabalho nesses lugares. E bem verdade de que isto é uma caminhada longa, mas a gente tem que tomar as atitudes antes e por isso que essas operações foram feitas no ano passado, estão tendo continuidade na atualidade, agora a delegacia, agora o Ministério da Justiça também para ter um trabalho conjunto. Já conversamos, inclusive, com o Exército, que é quem deve proteger as fronteiras e que deve dar as condições para que isso se faça. Tem parte, inclusive, do trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança, tem uma parte que tem da Marinha, inclusive, e também da Aeronáutica. Por outro lado, o projeto que está na Assembleia, também de florestas plantadas, ele é um caminho oportuno para estas áreas, extremamente importante para elevar a segurança, mas também, estrategicamente, para promover o desenvolvimento, porque na área de fronteira que interessa a todos os países, tanto o Uruguai quanto a Argentina, são os locais onde as populações são de comunidades mais deprimidas economicamente. E, estrategicamente, nós temos que levar um processo de desenvolvimento, que é a melhor garantia para se buscar também a segurança, junto com as atitudes que a própria Secretaria tem que ter. Na sequência do abgiato, vem um problema de saúde pública, que é o consumo dessa carne oriunda do roubo de gado, que é abatida e comercializada e transportada, sob condições que não são recomendáveis ao seu consumo. Depois, se a pessoa soubesse, certamente não consumiria. Em que ponto a fiscalização agropecuária e de vigilância sanitária pode ser fortalecida? O senhor também trabalha na sequência dessa questão da segurança pública, nessa parte ligada à saúde, em relação ao abgiato? A gente não consegue controlar todas as coisas, mas a gente sabe que tem fornecedores ilegais de carne que você vai ter que combater onde o mercado se estabelece e onde ele se faz. E, nestas condições, a gente espera que todo mundo ajude. Nós estamos pensando em algumas formas de apoio social, de trabalho conjunto com produtores, com os organismos de segurança, não tanto para a área rural quanto para a área das cidades, que aí seriam mais conselhos comunitários. Reativar algumas organizações que já existiram na história da segurança, como os concepros, que também vão nesta direção, que têm uma participação comunitária, uma participação social, têm a participação de organizações da sociedade que ajudam a estas atividades. Agora, tem que impedir, evitar que isto chegue. A maior defesa que a gente pode defender é a questão do fornecimento, especialmente da carne, com qualidade. Tanto é verdade que o próprio Ministério, agora, no processo de desburocratização da agricultura, cria um ambiente do qual nós também vamos entrar nesse processo. E também porque o Ministério já acordou, inclusive, com a certificação da carne de qualidade para exportar. Agora, se tiver contrabando, se tiver o roubo e leva para o mercado, nós vamos atacar também o mercado consumidor para evitar essas distorções. Um mercado que só existe porque tem quem consome, né? Exato. No momento que você compra uma carne nobre por R$ 10,00 o quilo, R$ 15,00, alguma coisa errada. Nós temos que evitar isso, não importa a maneira nem a forma, às vezes tem que ser muito duro para realmente fiscalizar e poder controlar, que às vezes a gente não tem só as condições, mas é preciso que a população também colabore denunciando, notificando e apresentando todas as situações adversas. Por outro lado, é uma preocupação muito mais ampla ainda de que proposta, inclusive, pela nossa Secretaria da Agricultura, assimilada e também protagonizada pelo Ministro da Agricultura da Argentina e também do Uruguai, para que em conjunto com o Rio Grande do Sul e com o país, com o Brasil também, nós possamos ter um controle sanitário muito claro. A Argentina já declarou para nós de que ela não vai abrir, por exemplo, a questão do controle através da vacinação. É, vai continuar com o processo de vacinação, enquanto que o Rio Grande do Sul, pela evolução, pelo trabalho que já tem, pela vitalidade que tem internamente, nós estávamos já pensando na possibilidade de, inclusive, trabalhar para diminuir. Pela retirada. Pela retirada, mas ainda temos um processo pela frente que precisamos caminhar, até porque o Uruguai do Sul tem muita fronteira seca. E tem um trauma o Rio Grande do Sul também. Tem um trauma aqui no Rio Grande do Sul de 2000 e 2001. O que falta é uma certa, eu diria que é um motivo de precaução. nem tão ligeiro para não quebrar as pernas e nem tão devagar para nunca chegar. É claro, se você vai ver, você poderá pegar, assim, o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina tem um processo de produção, ou no caso da fitosa, livre da vacinação. Não tem processo. Mas é que fronteira inexiste e nós temos que ter cuidado. Nós sabemos o que passamos lá atrás, quando teve o processo de presença da doença da fitosa. Então, nós não queremos cair nem descuidar desse processo. Vamos continuar fazendo e trabalhando no sentido de viabilizar. E, sei lá adiante, o processo nos indicar que podemos fazer isso, porque tem conexão com o Uruguai, tem conexão com a Argentina e todos nós estaremos juntos, vamos fazer. E se o Rio Grande tiver a oportunidade de avançar um pouco mais, vamos avançar, assim como nós avançamos junto com Santa Catarina. Vou dar um exemplo bem prático, que eu tive a oportunidade. Peço, sim, na classe. A Lizemara foi testemunha, ela viaja também, a Thais também. E acho que foi um momento muito importante, até de muito significado histórico. Porque tudo isso que esta organização internacional que avalia a peste suína clássica, ela foi feita com dois estados. Pela primeira vez. Pela primeira vez na história, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E anteriormente era feita única e exclusivamente com os países. Então, tudo que a gente puder ter de acréscimo na sanidade dos produtos animais e com toda a criação, isso só é positivo para o Brasil, tanto para o consumo interno e até para a exportação, que precisa de produtos de qualidade e com bastante saúde. Governador, o senhor tem uma missão à Europa para outubro. O senhor vai vender produtos do agro aqui do Rio Grande do Sul? O que o senhor vai fazer lá? Tem alguma coisa do nosso agro envolvida nesse projeto? Tem muitas situações. No ano passado, nós fomos por causa da tecnologia, justamente da saúde e da tecnologia na área de segurança. Que essa ficou... Porque a Prefeitura de Porto Alegre tinha um processo nessa direção, mas hoje o Medical Valley e a parte de tecnologia de saúde está avançada. E na Alemanha, como na França, como na Itália, vamos buscar aquilo que interessa para o Rio Grande do Sul, melhorar os mercados, mas isso ainda nós estamos construindo toda a viagem para mostrar que é importante, é bom que se diga, não vamos só o governo, mas vão também a área empresarial, as organizações da comunidade, como nós fizemos na Argentina, praticamente toda a representação produtiva do Rio Grande do Sul, da agricultura à grande indústria, da universidade até as universidades, a Universidade Federal e as universidades comunitárias, o mundo acadêmico, a área de serviços, a área da agricultura familiar, toda a produção do Rio Grande do Sul, do industrial ao agro, todos nós estivemos juntos na Argentina e essa caminhada na Alemanha, na França e na Itália será na mesma direção. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da fitosa. No momento de tomar essa decisão, o senhor leva em conta, quando discute esse assunto, os pedidos para que se mantenha em função de um temor do retorno da doença, mas também tem uma questão econômica bastante importante, por exemplo, o setor dos suínos, de suínos que é muito relevante para a economia gaúcha, que exporta bastante, poderia exportar muito mais, está competindo com Santa Catarina e hoje não faz, por países que não aceitam carne suína de locais onde se aplica a vacina contra a febre aftosa. Se faz hoje, o governo chega a fazer esse balanço dos prós e contras da retirada, apesar desse temor? Não há um intuito de dizer, ó, vamos fazer agora. A gente tem que ser muito claro nisso, tem que ter todo o cuidado possível, porque a melhor garantia é de você perceber que não pode tomar uma atitude precipitada. Por enquanto, essa é a realidade. Se amanhã os diagnósticos, a realidade que a gente tem pela frente, o problema da fronteira, o problema das negociações, o problema da entrada de outros animais, de outras origens, tudo isso, é preciso ter um cuidado muito elevado. Melhor do que estávamos há 15 anos hoje. Hoje, quer dizer, o sufoco que a gente passou lá atrás, e eu tenho certeza, me lembro, inclusive, que o Gaúcho, que era ministro naquela ocasião, passou um trabalho danado, então nós não queremos voltar. É melhor você ter segurança e ter tranquilidade, e você perder um pouco de mercado, ou de não ter um mercado totalmente garantido, do que não ter mercado nenhum. E eu tenho certeza que a área do suíno, a área avícola, tudo isso, tem um grande mercado hoje, ele é importante para o Rio Grande do Sul, extremamente importante, mesmo que o Estado perca. Porque o Estado, nessas exportações, ele perde muitos recursos que não entram no caixa. Por força da não regulamentação da lei Candir, o Estado deve ter perdido, desde o momento dela até hoje, mais de 40 bilhões de reais. Só no ano de 2015, deve ter chegado perto de 3 bilhões de reais, o que daria para fazer um bom ajuste financeiro no Estado do Rio Grande do Sul. Governador, saindo um pouco dessa questão de sanidade, eu gostaria de abordar o assunto de logística. Saiu um levantamento da FAMURS, recentemente, que indica que 60... FAMURS, Federação dos Municípios, que 65 cidades ainda não têm acesso. São 950 quilômetros de chão batido. A gente sabe que o acesso não é só pela questão de escoamento da safra, mas também o desenvolvimento de uma região. É possível investir algum recurso nessa área, neste momento? Olha, no primeiro ano do nosso governo, 2015, nós traçamos como diretriz básica a possibilidade de fazer manutenção a mais leve possível, com menos custo possível. E tenho certeza que boa parte das rodovias do Rio Grande do Sul, pelo menos elas estão hoje um pouco melhor. Mas nesse caso... Não é tudo... No caso... Nesse caso não tem o que... Eu devo dizer que os acessos municipais já chegaram a ser 200. E na evolução, desde 1996, 97 para cá, são 20 anos, nós devemos ter chegado a ter acessibilidade aos municípios, em torno de 160, 140 municípios por aí. Faltam ainda o que você diz aí... 65. 65. Alguns nós estamos realizando, outros estamos colocando aos poucos, ou fazendo parte deles. Nós entendemos que é importante isso. Por outro lado, nós acreditamos muito na parte dos recursos que melhorem realmente as rodovias. Temos um bom trabalho com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa das Concessões Rodoviárias, que tomam justamente as grandes rodovias, no caso as estaduais, mas que tem também a parte de concessão feita pelo governo federal. O ano passado foi lançado, e nós temos uma negociação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a Advocacia-Geral da União, com o Ministério dos Transportes e o Ministério do Planejamento, ainda quando era ministro Nelson Barbosa, que depois foi para a Fazenda. E na parte toda dessa aí, nós procuramos compatibilizar o nosso plano de concessões das rodovias que poderiam ser concedidas com as rodovias que o governo federal poderá conceder. E nós que desejamos e queremos nessa negociação é de que tudo seja qualificado conjuntamente. Para permitir que, inclusive, se alguém quiser investir numa concessão federal, possa também adquirir uma concessão estadual por ter proximidade. Vamos dar um exemplo que eu conheço bem. A 122 com a BR-116. E, claro, tomando sempre os limites com Santa Catarina. E foi por isso que nós pedimos, inclusive, que a de Carazinho, que ia até Carazinho, essa rodovia federal pudesse ir até a divisa com Santa Catarina. Mas que toda... Interesse aqui. Sim. Governadora... Mas só para completar. Pois não. Mas que isso servisse como grandes corredores em direção ao porto de Rio Grande. Perfeito. Então, esse é o caminho. Agora, nós não estamos descuidando dos acessos municipais. Esse período é um período um pouco difícil. É um período, vamos dizer, também tem eleições. Então, eleições afloram também necessidades, pedidos, mas a gente vai fazer dentro daquilo que é possível realizar. E se nós temos encaminhado também uma solicitação à Corporação Andina de Fomento, que são aí em torno de... um bom volume de milhões de dólares e que estes seriam únicas e exclusivamente para os acessos municipais. Que é aquela margem que agora, com a renegociação da dívida, poderá dar possibilidades de que se faça algum financiamento, porque até sem isso, nós não temos como fazer nenhum financiamento. Governador, eu vou pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo. Frente a frente vai um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, direto do Parque Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 39ª edição da Expo Inter. Estamos conversando sobre a economia primária do Rio Grande do Sul, com o governador do Estado, José Ivo Sartori. Governador, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre logística e transporte. O senhor falou até, citou a questão de um corredor, rodoviário, para escoamento de carga. A questão do trecho sul da ferrovia Norte-Sul, como é que está essa situação? O senhor tem tratado alguma coisa a esse respeito? Olha, nós participamos sempre de toda a discussão. Já fazia isso em Caxias do Sul, como prefeito, por causa das ferrovias locais. E é claro que essa é uma política muito mais nacional que estadual, mas a gente sabe que poderá ter uma modelagem nova em relação às concessões de ferrovias. E elas passaram a ser importantes. Eu acho que nós somos o único país do mundo que diminuiu as ferrovias e optou, desde lá atrás, pelo transporte rodoviário. E isso tem sido uma mudança muito grande e penalizadora, acredito eu, do processo de transporte nacional. Eu não sei o percentual hoje de quanto é que nós temos ainda, mas há uma aquisição nova daquilo que foi concedido nas ferrovias. Estive conversando, inclusive, no Ministério. E há algumas possibilidades novas, mas nós não descuidamos disso. Nós estamos entrando também, além das concessões rodoviárias, estamos discutindo, debatendo muito a questão das hidrovias. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, que não começou no nosso governo, começou no governo passado. A questão só do simples catamarã de Porto Alegre a Guaíba, ele transportou já em torno de 5 milhões de pessoas. Isso muda um pouco o ambiente e facilita para todos os operários, trabalhadores, pessoal profissional que se desloca de Porto Alegre a Guaíba, de Guaíba a Porto Alegre. E nós estamos estudando desde aquela época, quando foram comemorados os 3 milhões, de buscar acentuar isso para estender para outros locais. Por outro lado, eu acredito que nós poderemos ter a primeira experiência de parceria público-privada, que foi feita com a celulose rio-grandense, o porto de Pelotas, que significa também vida para a comunidade, porque é uma preservação de uma história, de uma trajetória da comunidade, das pessoas de Pelotas. lá, eu acredito que no mês agora de setembro, nós devemos viabilizar o início do transporte das toras de Pelotas até Guaíba. E também já tem a afirmação de tudo que for transformado e no produto que vier das toras, vão ser transportados também por barca em direção ao porto de Rio Grande. Aí eu sempre digo, olha, eu vou ficar mal com todas as transportadoras, com todos os caminhoneiros e com todo o setor de transporte rodoviário. Mas é preciso fazer essa mudança, porque muitos caminhões e muitas chamantes sairão desta rodovia. E, portanto, será um número bastante elevado diariamente, que vai facilitar, melhorar, pelo menos por algum tempo, o trânsito nestas rodovias. Com isso, nos obriga também a ter uma atitude, preparando, inclusive, o processo de sinalização ao longo da ocupação das hidrovias, de sinalização delas, em direção especialmente ao porto de Rio Grande, para que se possa navegar durante a noite com tranquilidade. Então, tudo isso, agora nós devemos já ter o transporte dos containers pelo porto de Santa Clara. E também tem um outro, mas, acima de tudo, tem alguns portos aí com organizações interessadas de também participar de outra parceria público-privada também nesse campo. Mas a ferrovia é uma questão muito mais ampla, que depende muito da proposta nacional. Nessa linha, parceria público-privada, vamos vir para dentro da Expo Inter, do Parque Assis Brasil. Um pouco já se faz disso aqui. O que o senhor pretende mudar, avançar? O que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acredito que a maior parceria público-privada foi feita sem documento, sem assinatura e sem acerto de compromisso de nenhuma parte. O ano passado, quando em janeiro deu o vendaval aqui no Parque Assis Brasil, e que praticamente desmontou com a metade do Parque Assis Brasil, e nós não tínhamos nenhuma certeza de que poderíamos colocar a Expo Inter de 2015 em funcionamento, em condições ideais. Ou, pelo menos, em condições de dar oportunidade para funcionar direito. E deu certo. Mas o que foi? Não só o Estado, não só o poder público, a Secretaria de Agricultura. O secretário Hernani Polli foi muito diligente. O Bandoca, que é o capataço. Outros chamam de secretário, subsecretário do Parque. Mas ele deu uma modelagem diferente, trabalhou diferente. Não quer dizer que os outros não tenham feito o seu papel. Todos eles fizeram o seu papel e cumpriram a sua parte. Mas as entidades, como a FEBRACO, CIMERS, FARSU, FETAG, OSERGES, a Associação Brasileira do Cavalo Crioulo, tudo isso, todo mundo se ajudou mutuamente e foi possível chegar à realidade que nós tivemos. E hoje vocês estão vendo, com tranquilidade, se pode fazer muito mais. Amanhã ou depois nós vamos ter que resolver o problema dos acessos. Montou, né, os estacionamentos. Era nove horas da manhã. O de visitantes. O governador, alguém defendendo ampliar o parque, mais cinco hectares no fundo, para ter mais vagas de estacionamento. Nós fizemos, inclusive, um acordo e uma postura de qualificação, porque era para termos já resolvido a parte, vamos dizer, por concessão do serviço aqui para a iniciativa privada, mas não se consagrou absolutamente nada. Eu acho que até pela realidade econômica do nosso país. Acredito mais pela retração econômica, mas nós temos que agora, passada esta Expo Inter, retomar esses aspectos, porque vai a questão da hotelaria, vai a questão, inclusive, do riacho, do DIC, que precisa ter ali. Vem a parte, vamos dizer, do centro tecnológico ou de um parque tecnológico, junto com universidades da região, que está mais ou menos bem adiantado. Tem a questão dos mercados, que podem existir, ou um shopping, melhor dizendo, que poderia ter nessas condições. Tudo está sendo pensado. E, inclusive, a questão ao de redor, tem que encontrar formas e maneiras de dar uma viabilidade. E a outra, que é a responsabilidade nossa ao administrar o Parque Assis Brasil, junto com a Prefeitura de Esteio, para que isso seja um local tanto de encontro da comunidade, de visibilidade, que ela possa estar com as suas famílias, também parque durante o ano, com toda a preservação e todo o cuidado que é possível ter em relação a isso e ao patrimônio existente. Mas também dá a ele, ao parque aqui, Assis Brasil, muito mais movimentação. Isto é, atrair outros eventos, não apenas a Expo Inter, ou outros, todos os outros eventos, que vão dizer amanhã ou depois, vamos chamar aí pequenos eventos, como, por exemplo, a indústria do caçado vai fazer uma parte, a indústria metalúrgica, seja quem for, de buscar dar otimização à vida do Parque Assis Brasil. Falar em responsabilidades, eu ouvi de um produtor rural esses dias que, se o governo não nos ajuda, então não nos atrapalha, nos deixa trabalhar. Claro que ele não falava especificamente do governo do Estado, uma conjuntura dos poderes, federal, estadual. E como o senhor acha que o seu governo, hoje, se enquadra para o produtor rural do Rio Grande do Sul? O produtor e a agroindústria, ele ajuda, ele atrapalha, ou ele, pelo menos, não atrapalha? Olha, nós procuramos tomar algumas atitudes. E eu disse durante muito tempo e continuo dizendo, eu não tenho nenhum constrangimento político ou ideológico para estabelecer parcerias público-privadas ou para realizar concessões. Não tenho. E minha postura política e ideológica, todo mundo conhece, conhece minha história e sabe o que eu penso sobre isso. Mas chegamos a uma realidade que temos que olhar diferentemente para esta realidade para poder movimentar a economia. Se o Estado não tem condições de fazer, ele, no mínimo, tem que buscar as parcerias que são necessárias para que isso se efetive. É claro que também para a iniciativa privada depende muito da questão econômica nacional e da movimentação da economia, da reativação dela e de propiciar que isso se faça de forma diferente. Por outro lado, eu devo dizer que o apoio às agroindústrias, o apoio à agricultura familiar que é feito e agora, mais recentemente, para ter o pavilhão aqui, nós vamos buscar no governo federal o apoio e a ajuda e todo mundo está me dizendo que para o ano que vem a meta é duplicar a agricultura familiar. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos como meta tem que... Tem o recurso terra federal. É o terceiro ano já que a agricultura familiar está reclamando que o recurso veio e não se aplicou. Mas eu vou te dizer, Joana, de que nesses dois dias aqui o acréscimo da venda dos produtos da agricultura familiar chegou perto de um aumento de 10%, mesmo com a dificuldade que está aí. É sinal que é propício, é bom para quem está lá. Eu chamo de bancas, quem está nas bancas, quem está presente, são mais de 220 famílias que estão aí. Com certeza, isso vai representar um acréscimo importante. Por outro lado, eu acredito que nós fizemos a lei do leite, que é outra... Nós somos o segundo maior produtor de leite do país. Temos investimentos, poderão chegar novos investimentos, nova agregação, inclusive tecnológica e industrial para esta área. Mas remodelamos e fizemos uma modificação da área do leite que passa, vamos dizer, pelo transporte, pela qualidade e também pela comercialização e a qualidade na produção. Como é... Olha, isso é um projeto que foi construído com todas as mãos, em todas as mãos, porque nós sofriamos até um processo de descrença, em alguns momentos de desqualificação do setor. Não, nós temos o leite, o leite produzido no Rio Grande do Sul é da melhor qualidade. não é? Mas, às vezes, acontece uma notícia aqui, outra notícia lá e é preciso superar isso. E eu tenho certeza que estas áreas vão ser importantes. Outra, nós, como disse antes, o projeto das florestas plantadas é outra maneira de dar uma proteção. Marco legal para as florestas plantadas. Marco legal para as florestas plantadas, que já deu tanto, que já deu alguns problemas no Rio Grande do Sul, mas nós não queremos reativar a discussão ou o debate em frutífero. Nós queremos avançar no sentido de que isso possa ser produzido. E a outra, que estive na Advocacia Geral da União, no governo federal, discutindo as questões da aquisição de terras por estrangeiros nas fronteiras do país. Adquiri terra só, eu também sou contra. Tem que ter o projeto para o desenvolvimento da área dentro dos limites que a própria legislação existe e que possa se criar condições para que estas regiões mais deprimidas economicamente tenham a possibilidade de obter um mínimo do processo de desenvolvimento. E pelo que eu tenho presente, disse ao ministro Fábio de que Medina Osório tem que ter critério e bem clareado quem apresentar projeto pode ou não pode. Porque se não, se é só adquirir terras, vira especulação imobiliária. Isso nós não queremos. Tem que ter projeto definido, muito claro, no seu conjunto como um todo. Outra questão que é importante para a produção, para todo tipo de produção na área rural e mesmo na área urbana, nós modificamos o procedimento burocrático do licenciamento ambiental, sem ofender a sustentabilidade ecológica e a proteção ao meio ambiente. Avançamos bastante, ainda temos muitas coisas pendentes, mas achamos que o trabalho que vem sendo feito é que ajuda a remover obstáculos sem, vou repetir, sem machucar e sem ofender em nenhum momento a questão ambiental, a questão ecológica, porque o meio ambiente, o ambiente natural é uma questão estratégica não apenas para o Rio Grande do Sul, mas para a vida da humanidade. Nós temos que ter um anseio de preocupação com ela. Me recordo que como deputado tive a honra de conduzir em 1983 a discussão e o debate com as entidades para a formulação da primeira legislação sobre agrotóxicos, que foi um exemplo para o país. O Rio Grande foi vanguarda nesse processo. Eu acho que ali é que nós estamos indo, fomos buscar a experiência de outros estados, temos a humildade suficiente de ver o que os outros fazem e a maneira da gente conduzir. Acho que a sala que hoje está lá no meio ambiente e que recebe todos aqueles que vão atrás do licenciamento ambiental é uma ajuda positiva para todos os produtores rurais ou os investidores que pode ser também na produção de energia. Tudo isso faz parte de um processo do qual todos nós estamos empenhados. Governador, eu não gostaria de deixar de abordar um assunto que eu sei que o senhor tem uma ligação também que é educação. O que as escolas agrícolas devem esperar do governo de investimento? A gente tem recebido muitas reclamações que elas não conseguem hoje ter recursos para ensinar o que acontece na prática. O que elas podem esperar? Olha, nós temos aí uma caminhada, vencemos algumas etapas internas, veja bem, passou para a sociedade e de repente uma ideia que tem problema na educação. O ano passado, 2015, foi o ano em que mais se investiu na educação nos últimos dez anos. E mesmo assim, às vezes, você não alcança aquilo que é constitucional, mas às vezes, vai além disso, um Estado investiu no ano de 2015 33,7% do seu orçamento. Então, tudo isso representa uma marca. Agora, quantas escolas técnicas elas são importantes? nós devemos ter, eu não sei o número exato, vou arriscar dar um número se não quero ser desonesto intelectualmente, nem culturalmente, mas devemos ter em torno de 26 escolas técnicas do Rio Grande do Sul. Claro que uma que é o símbolo, que é a escola técnica de Viamão, o ETA, e tive lá na abertura do ano letivo do ano que passou, e ela é importante, como outras, são todas importantes. E hoje, casualmente, hoje, nós assinamos um acordo aqui durante a Expo Inter entre a Secretaria da Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo e Pesca, com a Ossergs, para que aqueles que têm especialidade possam ajudar, um, numa questão da carne, outro, na questão de outro tipo de produção, para levar esse conhecimento para dentro das escolas técnicas, mas também para ensinar o cooperativismo. Porque significa que aqueles que estão lá estudando, eles amanhã vão estar trabalhando numa cooperativa de arroz, do vinho, de trigo, ou de qualquer outro tipo de produção, e esses também têm que estar preparados para esse mundo, vão dizer, que é o do conceito do que é realmente o cooperativismo. Agora, eu vou verificar também o que tem de dificuldade nesta área. A agrícola, ela não é uma escola normal, ela tem que ter recursos para os animais, para viveiros, ela tem que ser autossustentável também. E, bom, autossustentável seria diferente, nós estamos fazendo até no Palácio, já lá nos fundos do Palácio, aproveitando a horta lá para a produção caseira, graças aos técnicos da EMATER, que vão lá de vez em quando e propiciam que exista isso. Eu acho que isso também tem que ter nas escolas técnicas agrícolas, buscar ela mesma a sua própria sustentabilidade. E na comunidade que ela está inserida, ela também é uma oportunidade de acolher todos aqueles que vêm de outros lugares para ter um mínimo de informação, mas acho que aos poucos vamos caminhando para aprofundar isso. Governadora, a gente está aqui na Expo Inter, que é chamada Vitrine da Pecuária Gaúcha. Vocês começaram a discutir o Instituto de Carnes para promover as carnes do Rio Grande do Sul, juntar todas as raças, já houve um encontro aqui dentro da Expo Inter. A gente já teve uma experiência lá no passado também do Instituto de Carnes que acabou depois sendo extinto. Como é que é a ideia de vocês agora vender uma carne gaúcha? O governo anterior também já tinha feito uma proposta nesse sentido. o que o senhor imagina? Olha, já tem... Nós temos cinco minutos de programa só para... Eu vou encurtar a minha resposta. Entendi o que o Vitor ouviu me passar aí. E eu vou dizer que o Agro Mais, que desburocratiza no governo federal, nos possibilita também criar um ambiente diferente. puxa, já foi anunciado na diretriz. Exato, nós vamos fazer a nossa parte porque era preciso de lá de cima vir essa orientação. Agora cabe a nós a responsabilidade tocar o serviço para frente, reunir os setores, encontrar um caminho coletivo que seja importante para todos. Nós estivemos reunidos sábado de noite com todas as entidades de criadores, esperamos harmonizar a todos e que todos coletivamente amparados, cada um com o seu setor, criar um ambiente favorável. porquanto o desafio federal da certificação da carne para ser colocada no exterior nos obriga também a fazer uma marcha. Isso é positivo, não é ruim. Muito positivo para que a gente avance cada vez mais nessa direção. Não é preciso fazer uma coisa burocratizada. Eu disse, não esperem que o Estado vá colocar dinheiro. Vamos pegar as entidades e as organizações de criadores que eles se coloquem nessa posição e que puxem a diretriz, que estabeleçam objetivamente a caminhada que nós temos que fazer e não precisa ser uma coisa burocratizada como era antigamente, porque antigamente era um organismo de Estado. Agora nós temos que ter interesses comuns pelo bem da produção e oferecer uma carne de qualidade para a exportação e para o consumo interno. Você falou antes sobre buscar exemplos com outros Estados. Recentemente uma equipe da Secretaria da Agricultura e outras entidades visitou o modelo de inspeção de produtos de origem animal adotado em Santa Catarina. O senhor tem acompanhado essa discussão? Vai para frente esse projeto? Nós, desde o começo do governo que o secretário Hernani Polo tem uma decisão de criar um ambiente de que a fiscalização seja um pouco diferenciada. Mas você tem que vencer resistências internas, você tem que vencer questões que são burocráticas, você tem que vencer interesses que estão localizados, mas a caminhada está sendo feita e Santa Catarina está nos ajudando e bastante. Nesse sentido o protagonismo de lá é muito mais rápido e nós queremos que a fiscalização daqui seja cada vez mais eficiente e ela vai ter que ter um mínimo de abertura e de universalização para se tornar muito mais ágil. seria passar para profissionais privados? Não, não diria que seria passar para outra área, mas fazer um modelo misto que ajudaria a avançar um pouco mais no campo dessas fiscalizações. Senador, nós temos dois minutos para encerrar o programa se eu quiser fazer uma conclusão. Olha, ela me perguntou antes, todo mundo perguntou o que a gente pode fazer mais e eu acredito que também gostaria de dizer uma palavra de que o desenvolvimento da questão da conservação do solo e da melhoria da qualidade de água que é fornecida e controlar as fontes e as nascentes passa a ser também um ensinamento obrigatório que todos nós temos que repassar aos produtores. Eu tive essa experiência como prefeito de Caxias do Sul que não ficamos apenas na proteção das nascentes, como é que se diz, das fontes, mas também começamos a fazer a questão do esgoto, como é que se diz, da proteção ao... O tratamento? Não é o tratamento propriamente dito. Dos efluentes? É, dos efluentes para evitar que lixo, lixo e desjetos e tudo mais que eles possam ser feitos aí que a manutenção da qualidade de vida ela é muito importante e ela é positiva e o nosso caminho aqui, o nosso programa, ele está andando e bem no Rio Grande do Sul. Governador Sartori, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Nosso tempo está esgotado, agradeço muito realmente a sua presença. Agradeço também a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Boa noite, Legenda Adriana Zanotto